Música Rafael, vamos pelo nome na disputa Eu conheço o Rafael Refel, que tem uma boa conduta O Rafael Harry Hard que não fala besteira E você que tem a postura do Rafa Moreira Aê, tranquilo, eu sou branco O cara que não aceita amarelo no rap preto ou branco Mas mesmo assim, você é moreno Mas tanto faz amigo, o seu rap não tá tendo Aê, na verdade, essa aqui é a parada Falei que é moreno, bosta, fica na privada Tá tranquilo, mano, é sem drama Aqui é diamante, então você vai voltar pra lama Não é negro drama, aqui não é eficaz Porque é animal, amigo, nunca vai ser racionais Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Demorou, falou da minha camisa de diamante Aí você deu falha Falou da minha camisa da Diamond Sua rima não é lapidada Trouxa, você não tem adempo, dá licença Porque você tá ligado, seu freestyle tá em decadência Porque você tá ligado, minha rima é sem noção Falou de Rafa Moreira Peguei sua pima e fui pra, vim pra batalha da aldeia Foi a primeira vez que eu dei de avião Botai, aqui você é falho Porque no freestyle você não sabe, você não é incorporado Porque você tá ligado, mano, que aqui eu sigo e de você não tenho dó Trouxa, aqui de você, vai sobrar o pó Porque você tá ligado, mano, que é na moral, é adidas Hoje você vai voltar bem ardido pra sua casa, seu trouxa Seu trouxa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do HJ Barulho pras rimas do Rafa HJ Rafa 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 recomeça Aqui vai, moleconte Vem, vem, vem 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 Demorou Aqui eu chego pra improvisar Você é o HJ E hoje eu cheguei aqui pra rimar Porque demorou Aqui você não tem um dia de acordo Mas pode crer, meu mano, que aqui você tá muito afoito Porque demorou Pode ir pá Você tá muito afinto Tá precisando estudar Porque você nem sabe o significado da palavra Seu trouxa Você não sabe, você não tem improvisada Parece o Rashid Demorou Aqui eu acompanho Você parece o Rashid Agora eu te pergunto Você já teve um sonho? Trouxa Agora eu já tenho aqui a levada Porque demorou Já cheguei na improvisada Porque demorou Aqui eu sigo E você rimando assim Você não tem rima boa Eu te mato aqui sem prova do Enem Se é Rashid Eu te pergunto E se o Rashid rimasse bem? Vai que vai, HJ Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele E se o Rashid rimasse bem Você leva um esculacho Se você rimasse bem O seu nível aqui não seria tão baixo Presta atenção em você Só que esse maluco não tem o proceder É o Rashid Para pra pensar Se você tá dormindo nesse sonho É hora de acordar Amigo fica no gelo Aqui não é um sonho Pra você é um pesadelo Eu vou tranquilo Isso é disciplina Você tá falando que tá catando as meninas Minha prima Ô familiar Presta atenção amigo Agora é hora de você chorar Tranquilo Essa é simpatia Eu ganhei fazendo bagulho justo Sem falar de pederastia Barulho para as rimas do Rafa Barulho para as rimas do HJ E quem quer terceiro grito o quê? Sangue Bate e volta Demorou trouxa, aqui sua rima é trash Você me chamou de Rafa Moreira Você faz rima por cash, cash, cash Otário, aqui você não tem a levada E meu mano, você não tem a corporada Aê Cash, cash, cash Você não tem uma chance Catou minha prima, foi de avião Caiu igual chapecoense Aê, tranquilo, isso é mágico É minha vez, cala a boca, o seu final Aqui é trágico É trágico, e pode pá É trágico, você caiu no mar E eu te bato e grito trágico Como o senhor Omar, otário Você não tem a levada Agora você é muito trouxa E você não tem, você só vê de decorada Senhor Omar, vamos de rap Porque você não é bom Se for amar em questão de música Você não tem o dom Aê, tranquilo, mano Não tem a mente sã Então você conhece o Cezão Aqui não é da Massaclan DamassaClan, aí de você Eu tenho dó Você é da Massaclan O único que você representa É o predela cheirando pó Você só vê de decorada O predela eu não represento Passa rasteira Aqui é favela Falou de pó Acabou sua carreira Já era Tranquilo Mano, pode crer Você tá tipo um log Mano, pegando o DST DST Aí você faliu Se é DST Essa é a sigla Rafael te destruiu Trouxa Meu mano, no freestyle Você tá em decadência Infelizmente, hip hop Você não procura Com essas rimas de alto O canão Você tá destruindo a cultura Aê Você não causou meu fim Você tá acabando com você mesmo Fazendo o seu nome Mas tá ruim É isso, família Que bom Que da hora Esse terceiro round, né Pesado Barulho pras rimas do Rafa Barulho pras rimas do HJ Valeu, rapaziada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto